O Sr. Shiva e Parvati viviam no topo do Himalaia. Às vezes eles ficavam no Monte Kailasha e às vezes ficavam em outra montanha chamada Mandara. Um dia Parvati disse ao Sr. Shiva Meu senhor, todo mundo tem uma casa. Não podemos ter uma casa também? Quando o clima está quente aqui no topo da montanha eu sofro muito. Você está sempre em transe, mas eu não posso desfrutar do mesmo transe que você. Então sofro insuportavelmente. Por favor me dê uma casa para morar. Shiva ficava em seu próprio mundo e não deu atenção a sua esposa. Alguns anos se passaram e Parvati tocou no assunto mais uma vez. Meu senhor, por favor, deixe-me ter uma casa. E Shiva respondeu, sou tão pobre. Como posso te dar uma casa? Vamos e façamos a nossa morada ao pé de uma árvore. Lá você encontrará sombra e a árvore nos protegerá. Sim, uma árvore pode nos dar sombra e abrigo até certo ponto. Mas quando chove muito, o que essa árvore pode fazer? Quando houver furacões, ciclones ou monções, o que acontecerá? A chuva virá e destruirá tudo. Sou muito pobre, muito pobre, o que eu posso fazer? De fato você é muito pobre, mas você enriqueceu tantas pessoas. Como é que você tornou outros ricos enquanto você mesmo permanecia pobre? Eles têm sorte. Eles podem obter o que quiser de você, porque são seus devotos. Mas quando eu quero ter algo para mim, você se recusa. E eu sou sua esposa. Parvati começou a chorar lamentavelmente. Então ela continuou. Eu imploro, meu senhor, por favor, nos dê uma casa. Caso contrário, não posso escapar da chuva. Posso tolerar o calor, mas não a chuva. O coração de Shiva derreteu. E ele disse à sua esposa. Como sou tão pobre, não posso lhe dar uma casa adequada. Mas como rezei e meditei por anos, posso lhe fazer um favor. Mudemos nossa morada. Vamos nos afastar dessa árvore do topo da montanha. Não vamos mais ficar em Kailasha ou Mandara. Estaremos nas nuvens. E a partir de agora, as nuvens serão a nossa casa. Permaneceremos dentro delas e não ficaremos na terra. Não vamos mais tocar o chão. Portanto, a chuva não nos afetará. Nada nos afetará. Então Shiva e Parvati entraram nas nuvens para viver. Um dos nomes de Shiva é Dimutabha Rin, que significa aquele que está dentro da nuvem. O Sr. Shiva e Parvati ainda vivem lá dentro das nuvens. Porque Shiva não tinha dinheiro para comprar uma casa. E aí E aí Obrigado.